Sabe o que eu queria? Travesseiro de corpo Já viu esse? Não... Fica no corpo inteiro? É tipo, é um travesseiro enorme que você pode dormir abraçado com ele, sabe? Muito da hora Ó, vamos cair... Você vai querer cair na base, isso faz só pra homem cometer suicídio, né? É, lá é bom, mano, os itens Vamos cair aqui, ó Aqui é bom, melhor ainda Vai cair muita gente lá também Mas eu acho bem difícil competir com uma base militerna Ali tem sniper, eu já caí uma vez só ali O que eu peguei de sniper ali... O que eu vi de sniper não foi brincadeira, mano É O problema é chegar até lá Esse voo, esse lugar Quando o avião estiver quase chegando no rio ali Não, passar o rio praticamente Que às vezes pode ter carro aqui, ó A gente pega carro aqui É É 3, 2, 1 Vai você Tô em meio... Tô em quase reto pra lá, mano Vê se... vai longe O jogo aí não renderiza tão rápido, mas fica tudo quadradinho ainda Tá Quer ver, ó Agora tá começando a renderizar Ah, eu consegui vir direto Existe aquelas qualidades lá no máximo Deixei, deixei tudo no máximo Vê o que você falou Então você tem que arrumar no jogo mesmo Qual o jogo? É Ué, mano Eu acho que não caiu ninguém aqui não, hein Caiu Ou um ali Um aonde? Um ali mais ou menos 300 Ou é você também É eu aqui É eu aqui, tá Elite 2 Ou a gente já... O de SKS Já com a pira AKM Eu enquanto tenho nada Aqui K1 Ah, 4x aqui agora 4 K2 Tô vendo ninguém até agora, mano Tô vendo ninguém até agora, mano Eu também, né E aí, aleluia, achei a arma que eu queria Vou arrumar aqui SKS Eu tô com a SKS E já tô com 4x Então tá bom Eita, atirei sem querer, irmão Tenho... Você que atirou? Não, eu fui sem querer Apertei, irmão Ah, tá Aqui Aqui tem que tomar cuidado Que aparece o cara mesmo Ó, tem colete 2 bem aqui, ó Se tiver, tá Bem perto do guindar Esse... Espirazinho que levanta aqui Será qual é o nome desse negócio? O colete já tem um level 2, acho Tá, então tá sossegado Tá, então tá sossegado Fechou Tô aqui no galpão, não tem nada Aqui Kit Tô tentando achar mira 4x, mano E aqui, em cima dos containers tem normalmente Eu tô procurando em cima dos containers de todos os itens A... É... Gráfica Tem um K2 aqui em cima também Ó, acabei de pegar um K2 Tá bom Achei um Magic Kit Ah, eu caí Eu acho que eu vi uma 4x aqui, mano Opa Opa Que arma achei? A melhor que tem Sniper? Car? Ah, esse K Ah, tem um K aqui Tem um K aqui Tem um K aqui Tem um K aqui No N No N N Ah, errou em mim Eu tô vendo Tá escondido Tá atrás do container aqui Chegou Derrubei, derrubei Matei Mas ele tá com um amigo Sei onde tá o amigo Tem uma SKS aqui onde eu tô E aqui E aqui Peguei uma 4x pra ser aqui, mano Aí Melhor arma que tem no jogo, mano Esse cara Cadê ela? Cadê ela? Já sem ver o amigo, hein? Tá tomando tiga, né? Tá tomando? 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 hoje tem que não tá ajudando, não. Tô aí? Não é possível reconectar. Tenta aí, mano. Tinha um cara atirando em você aqui, mas eu derrubei. Tentar te proteger. Ainda assim, a sua vida tá até bem. O cara é meio cego. Eu devo tá pro subor, assim. Na moral, se não conseguir reconectar, eu desisto, velho, por hoje. Sério, minha net tá muito ruim. Senta aí, se cair e volta, cair e volta. Não dá pra jogar. Tá caindo? É demais a sua net aí. Eu sei. Tá caindo de 5 segundos. É? Se eu não conseguir reconectar, mano, sinto muito, mas acho que não vou mais nenhuma não, velho. Tenta aí, vamos ver. Se não der, fazer o quê? Pega. A gente tá com aquela net do Acre. Consilação. Tô com uma cara aqui, mano. Peguei uma 4x pra você. Nem se eu conseguisse me matar. Eu tava com a minha escarra aí, velho. Ué, eu tá 4x aqui. Aqui, eu coloquei pra entrar a partida que eu tava. Carrega, chega no meio, para e crasha. Vamos ver. Mochila 3 aqui. O gás fechou na gente, então tá tranquilo. Aí, fui, fui. Foi. Fui. Ó, vem aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô. Tem mochila 3, mochila 3 não. Como se chama? É, 4x aqui. Eu tô tentando te achar. Aqui, ó. Aqui, tá por esse lado. Vai eu pulando aqui, ó. Eu vi. Não, tá aqui em cima desse container 4x, tá? Ok. Tem duas aqui. Vou pegar porque é uma das duas. TM16. Tá aqui em cima desse aqui que eu tô subindo? Container azul. Os dois, azul aqui, ó. Ah, contém. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Container azul aqui. K2 aqui. Tem uma mochila 3 bem aqui onde eu tô. Também, ó. Tô pulando aqui, ó. Aqui. Mas cadê? É, 4x. Deixa eu cuidar. Tá aí, tá fácil. Tem duas. Uma do lado da outra. Puga esse container aí que você tá. Isso. Tá aí na frente, ó. Não, esse container. O outro aqui, ó. Não, esse aqui. Aí, ó. E, ó. Aqui, ó. Tem uma mochila 3. Onde eu tô? Vem aqui, ó. Onde que tu tem? Tô pulado. Tem uma 8x. Pra colocar na Sniper. Você sabe jogar Sniper? Ah, mais ou menos, mano. Mas eu tenho que pegar o jeito. Teve uma partida aí que eu acertei um tiro no cara que nem eu acreditei que eu acertei. Eu bati o carro. Vai sair no canal esse vídeo. E eu bati o carro. O carro já tinha atirado em mim. Aí, quando eu mirei pra cima lá, o cara tava tortinho. Já pra meter barra em mim, eu só dei uma. Tuf. Cabeça. Cagada tremenda. Não. Isso aqui tá aqui? Ah, tá. O... E o Fortnite também, jogando de Sniper. Nossa, mano. Eu acertei duas balinhas que até hoje eu não acredito. Fortnite eu não consigo, não, velho. Ah, eu não consigo também. É a questão de eu construir, sabe? Esse negócio de construir pra mim que ainda não vai. Não vai. Pra mim que tem a minha, né? Mais questão de trocação, mano? O suporte aqui, eu sou. Coloquei lá pro 75. Tá caindo um... Ah, tem um compensador. Ah, não. Mas eu não acho que eu não... Eu vou pegar esse compensador pra você aqui. Se você pegar Sniper, sei lá. Você gosta também? Eu não gosto de Sniper, não. Ine, SKS. Nenhum desses? Não, não. Eu já tô com as armas que eu gosto. Tá do quê? Do de SCAR e... M16, eu acho. Tá. Tô nesses galpão aqui. Esses galpão não tão lootado, não. Eita. Eu fiz. Você que tombou. Você que tombou ou não, né? Não, não. Eu só tenho tiro. É, não fui eu, não. Eu não atiro à toa. Aqui, do meu lado. Caiu direto. Devia estar solo aí. Acho que é esse daí que ativou, né? Deve ser ele. Tá... Tá fraco. Tá até bem, mano. Tem uma SKAR aqui também. Mais munição. Mais munição verde. Mochila 3. K3 também ia bem. Tem que ir demais, né? Deixa eu ver como que eu tô aqui, ó. Um K3, um Colet 3. Uma mochila 3. Eu já tenho, né? É. Não, eu já tô com o Mochila 4, mano. É como se tivesse, tá ligado? É contando com você, o Mochila 4. Nossa, eu já fiz uma paredinha. Só tem um milagre. É aqui. Ai, mano. Se eu tiver alguma coisa aqui, eu não vou descer aqui. Vem pra aí, hein? Caiu de novo. Beleza. Nossa, pior que eu dei na capa dele. E bem no capa, mano. Eu não poderia ter. Olha. Detonei o capa dele. Pelo menos o colete eu vou levar. Ah, não. Isso aqui é sim. Esse é o do de... Se dá pra proteger o Kaikai. Partida do Kaikai. Nada. Tava... Tava ruim. Deu... Ah, tá aqui, ó. Eu vou ficar por aqui. Vou esperar. Vamos ver se o Danilo volta. Já se fechou. Mais ou menos. O gás ainda que... Que dá pra salvar o Danilo. Até ele voltar aqui. Se não... Ah, voltei, mano. Voltou? Socorro, velho. Tenta reconectar aqui, mano. Você tá quase morrendo, mano. O cara começou a atirar em você. Mas deu um tiro de snap na cara do bicho. Eu quase matei ele. Eu acho que cai na hora. É. Aí teve outro. Aí veio o amigo dele socorrer, mano. Eu não sei se era amigo. Mas eu acho que era. O... Acho que não. Porque ele não caiu direto. Então era de outra pessoa. Aí eu dei um sniper, mano. Mas sabe quando você dá sniper e você arrepende? O cara tava de capa 3, mano. Eu acabei com o capacete dele. Poxa, mano. Vai tentar uma partida. Vai, conecta. Conecta. Rápido. O gás ainda fechou aqui na gente. Ainda tem um... Um espacinho aqui. Mas o próximo já não vai fechar. Aí. Consegui entrar. Tirando meu personagem. Tá com torço invisível. E acabei de levar um tiro. Que eu escutei. Não. Não deu tiro nenhum. Tô aqui. Não. Acho que foi bug. É bug mesmo. Tem que tomar dano por causa do... Essa reconexão aí. Sério? É mó doido, mano. Eu tomei um dano outro dia aí. Eu me assustei pensando que alguém me atira em mim. Tá vendo aqui, mano? Se eu achar alguém... Ó. Tem que... Ó. Tem um loot bem ali na rua. Tá vendo? Em 150. E tem um loot bem... Ali onde você pensou que matou o cara. Perto do azulzinho aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem o quê? Tem SKS, AKM. Tem a bundinha da M4. Deixa eu ver o que você acha. Foi três caras que eu matei aqui. Esqueci que teve mais um que apareceu aqui. Deixa eu ver se eu me enche da ruim que aparece esse cara aí pra você matar. Mas esses caras aqui... O que eu matei o último aqui foi fácil. Tava sem capa, sem nada. Cadê a outra caixinha dele aqui? Que eu perdi aqui, ó. Se eu tô aqui, tem uma caixinha. Fechou o gás, hein? Agora a gente tem que andar. O que tem aqui pra você? Dizer. Eu vou entrar logo. Se eu cair de novo, eu já fico lá dentro da área. Ó, tem um corrente 2. Eu já tenho. Então, aqui não tem nada. Só missão pra SKS. Safe. Vamos descer. Vai subir a montanha? Não, né? Dá a volta. Subir a montanha? Ah, então. Ah, então tô tomando tiro. Tomei tiro, tomei tiro. Tomei tiro, tomei tiro. Da casinha. Não, aqui na minha frente, ó. Ai, caraca. Tem que me curar aqui, mano. Tem dois. Tem dois. Tem um na árvore e tem um naquele negócio azul lá, mano. Eu não consigo ver ele. Ele tá um pouco... Ah, os dois estão juntos. Você pode falar a coordenada? Ah, achei. NE. Agora eu que tô levando. Eu não consigo ver ele, mano. Isso que é o problema aqui. Eu ia dar um tiro de sniper nele, mas... Olha os 15. Eu não consigo ver. Tá atrás de uma árvore, mano. Os caras. Árvore não, de um matinho. Deitei. Derrubei. Voltei um. Mas agora tem outro. Ai, passou do meu lado. Vai, confio desse aí. Cadê você? Eu tô atrás da árvore. Eu mato os dois. Olha, tem cara aqui perto. Aqui perto. Aqui perto. É, tô tentando ir aí. Tem cara... Eu não sei onde. Aqui, ó. Na minha frente, ó. 300. Na minha frente, 300. Ai! Eu não tô vendo aí. Eu tô atrás dessa mini árvore aí, sei lá. Essa mini... Ah, tô vendo. Torcei que nenhuma bomba caia na gente aqui, hein, mano. Tem kit? Tem. Tá, se cura aí. Eita, meu Deus. Ó, os dois não morreu lá não, tá? Eu derrubei os dois só. Mano, calma aí. Pega esses negócios que eu vou te jogar. Você quer isso, cara, velho? Não, não quero não. Tô de M4. Toma 4x aí. Toma 4x já tenho. Tô sossegado. Vou subir. O gás tá vindo. Ó, o cara lá na frente, ó. Tá lá. O miga na casinha, ó. Torre, Detone. Calma aí. O gás ia te pegar, mano. Eu sei. Agora eu dei dano em um aqui. Corre, Xus, caso morri lá. Dei dano em um aqui. Vai ter que segurar. Eu tô mais antigo, mano. Eita. Agora eu fui, ó. Não ainda tem... Ah, mano. Eu vou derrubar esses caras. Derrubei um. Não tô vendo eles. Tão bem no pé da montanha. Não tô querendo ver. Lache. Derrubei. Foi. Foi os dois. Os dois morreram? Vai. Vai. Eles são amigos, então. Caraca, eu vou descer essa montanha tomando barra. Os carinha chatos, mano. Mano, eu já vou me curar aqui, mano. Essa pedra. Tem que tá perto, mas já vou me curar porque se tiver alguém se pegando ali... Esse kit aqui... Eu nem tenho. Não tem o quê? Um negócio de cura, velho. Eu aceito já. Eu tenho uns aqui. Vou passar pra você. Você não tem kit? Não tem nada? Nada. Você tem a merção e a arma. Bastante aqui. Onde o gás fechou? Já atentei quanto tempo? 59 segundos. Puta, não tem nenhum carro aí, não, né? Acho que não. Já tomou uma tira? Não, não. Eu também. Mas eu escutei tiro. Ó, pega aqui atrás da árvore, ó. Alvi. Ó lá, ó. SW, SW. Matei. Tá. Ó, tem dois, tem dois penkiger, é, parcial, tem dois energéticos aqui também que eu vou descartar. Pronto. Já tá com quantas kills, mano? 9. Serião. Cega. Mano, a gente tem que achar... Olha, play, play, play no gás. Derrubei, 10. Pronto. Caiu direto. Mano, tem que ir embora. Tem que vazar. Como tá aí? Curando? Tá curando? Eu já curei. Beleza. Vamos lá. O gás tá fechando já. Vê pra onde o gás tá fechando. Nossa, o gás tá muito forte, mano. Não sei se vai dar tempo pra gente ir, não. Sentar. Sentar. Guardar a arma aqui, vamos correr sem arma. Pegou. O meu também vai pegar, mano. Se curando, vamos tentar chegar lá. Eu tenho bastante cura, você também. Tem umas aí que eu passei. É. Ó, tem play lá. Ah, isso lá é longe, mano. Eu não sei. Só sei atirar em mim, mano. Eu não posso atirar nele, não. Mas eu vou ficar com a sniper na mão. E 1.65. Bem reto aqui, gente, ó. Deu até a cabeça dele lá. Acho que ele viu a gente. Tampando a... Eu tô tampando a visão dele e me escondendo atrás da árvore. Cuidado esse morrinho aí, ó. Puxa a M4. E se ele estivesse pegando a gente aqui no meio desse matagal aqui. Não, tá lá na frente, mano. Acho que é sogro, mano. Eu não tô vendo ninguém, não. Caiu. Ah, caí, pego o gás. Aqui, aqui, aqui. Acho que dá tempo. Eu vou morrer também. Ah, já era. Então. Já era. Ah, mas foi bom a partida. Ficamos em quarto. Mano, eu não fico de quarto sozinho, não, rapaz. Ficar junto também, rapaz. Ah, não. Aqui, ó. Além de cai, cai. Ainda ficou de quatro. Eu não vou falar nada, velho. Então é isso aí, turma. Valeu por estar assistindo o vídeo até aí. Pode colocar nos comentários todo mundo de quatro aí, porque, ó, a situação foi feia aqui, mano. Danilo, ó, parabéns. De quatro aí, ó. Foi batizado. Então é isso aí, turma. Valeu. Deixa o like, é nóis. Até o próximo vídeo. E fui. E aí, turma. E aí, turma.